Bom dia a todos. Com a palavra o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, doutor Antônio Barra Torres. Bom dia às senhoras e senhores que nos acompanham nesta sessão ordinária pública. Eu faço o apontamento de que, no dia de hoje, aqui no Distrito Federal, tivemos uma bela manhã com o céu azul, temperatura bastante amena e, o melhor de tudo, todos com a saúde que Deus nos permite e a saúde que nos permite trabalhar. Trabalho que é importante para o sustento de nossas famílias e é um trabalho que é focado na saúde do cidadão. Entretanto, no dia de hoje, tivemos e estamos até o presente momento, e eu devo pontuar, que no meu relógio está marcando 10 horas e 47 minutos da manhã e, quando estas palavras forem a público, bem como a dos meus pares, diretores e demais participantes da reunião, já estaremos certamente no período da tarde. Por quê? Porque a nossa reunião de hoje está sendo gravada e será publicizada, provavelmente somente após o término da mesma. Isso se dá porque, desta arte, a belíssima manhã, aqui no Planalto Central, nós tivemos flutuações de energia elétrica e, como o diretor há mais tempo no exercício do cargo, desde julho de 2019, quando fui aprovado em Sabatina pelo Senado Federal, não me recordo de um episódio como esse com tantas flutuações de energia. A qualquer momento, teremos a flutuação número 4 na manhã de hoje. Eu digo que teremos porque, neste momento, estamos gravando com geradores. Então, quando retomar a energia do Distrito Federal, haverá uma nova queda por conta dos nossos sistemas. Sendo assim, acatando as assessorias técnicas da área, tanto elétrica quanto da Gerência de Tecnologia de Informação, entendemos por optar pela gravação. E os motivos são esses que acabei de elencar. Nesse sentido, também, eu prossigo cumprimentando a diretora Meiruz de Souza Freitas, os diretores Alex Machado Campos e o diretor Daniel Pereira, bem como o procurador-chefe, doutor Fabrício Braga, o ouvidor substituto, doutor Paulo César de Oliveira e a secretária-geral da Diretoria Colegiada da Anvisa, doutora Lílian Pimentel. No dia 21 de junho de 2023, no horário de 10 horas e 50 minutos, apresentando mais uma vez o nosso pedido de desculpas a todos aqueles que estão tentando nos acompanhar desde a hora prevista para início, que foi às 9h30. Verificado o quórum necessário, nós daremos início à nona, reunião ordinária pública da Diretoria Colegiada. Inicio por consultar diretores se tem itens a serem incluídos ou retirados de pauta. Nesse sentido, retiro de pauta. O item de número 3.1.10.1 Retiro de pauta. Os itens 2.1.1 2.4.1 e 2.5.1 Além, solicito mais prazo para diligências alusivas a retorno de vista nos itens de número 2.1.9 2.4.9 2.4.10 e 2.5.3 Consulto a diretora Meruza e Freitas quanto a inclusões ou retiradas de pauta. Obrigada, presidente. Cumprimento. Cumprimento os meus pares, diretor Alex, diretor Daniel. Saudações aqui também para a melhora do nosso colega Romeson, reabilitação. Cumprimento o procurador-chefe, cumprimento o ouvidor-substituto e cumprimento a nossa secretária da SGCOL, Lília Pimentel. Apesar da gente fazer essa transmissão não ser online, quando virar público, cumprimento a todos com interesse na pauta dessa reunião. É lamentável o ocorrido, de forma que a gente não tenha íntegra da reunião da diretoria colegiada. Mas faz parte desse processo e na oportunidade, presidente, gostaria de retirar da pauta o item 2.1.10 e 2.31. 2.1.11 e 2.4.11 2.1.12 e 2.4.12 2.1.13 e 2.3.2. Também já endereçando reuniões seguidas com os diretores. Também preciso, presidente, assim como o senhor, fazer um informe referente a pedido de vista que realizei durante a ROPE 6 de 2023. Os itens da pauta da ROPE 6 de 2023, objetos de pedido de vista, eram o 2.4.4, que trata de proposta de resolução de diretoria colegiada para dispor sobre a realização de investigação clínica com dispositivos médicos no Brasil, o item 2.5.1, que trata de proposta de revisão de portaria 488, de 23 de novembro de 2021, que dispõe sobre as competências e procedimentos para revisão e consolidação de atos normativos inferiores a decretos no âmbito da Anvisa para atendimento ao decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019. Com relação a ambos, informo que a segunda diretoria já realizou diligências registradas nos respectivos processos e tem ainda algumas diligências a serem realizadas, especialmente junto à equipe aqui das REG e externa. E, nesse sentido, solicito também mais prazos e entendo necessário também que esse retorno seja feito com a presença de todos os diretores à casa, especialmente também do nosso colega diretor Romerson. É isso, diretor. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, diretora Meiruz. Faço minhas e suas palavras em relação ao nosso querido colega diretor Romerson, que se recupere muito bem e volte o mais breve possível recuperado ao trabalho, ao nosso convívio. Peço que sejam registradas todos os apontamentos pela Secretaria-Geral da DICOL, emitidos pela diretora Meiruzi. diretor Alex Machado Campos, quanto a itens a serem incluídos ou retiradas de pauta e suas considerações. Bom dia. Bom dia, presidente. Muito obrigado. Começo por lhe cumprimentar. Cumprimentar a diretora Meiruzi, diretor Daniel, cumprimentar a secretária da sessão, a doutora Lília, o procurador Fabrício, todos os nossos servidores presentes à sessão, cumprimentar em especial o diretor Romerson, que não pode participar da sessão e apresentar nossos, endereçar, na verdade, nossos votos de que ele tem uma pronta recuperação. Dizer que ele faz falta à diretoria colegiada. Não me lembro de ter participado de nenhuma reunião com a ausência do diretor Romerson. De fato, é um vazio aqui na nossa deliberação, mas ele está a voltar bem o mais rápido possível. gostaria, presidente, também, em razão até da ausência do diretor Romerson, de destacar aquilo que a diretora Meruzzi invocou na sua fala, de que temas importantes de relevo aguardem a presença do diretor Romerson. Eu acho que isso é um ato de respeito à figura do diretor, como invocado pela diretora Meruzzi, obviamente, que os assuntos que atraírem a urgência da diretoria obviamente terão o tratamento adequado, contudo, aqueles temas que puderem aguardar a participação do diretor Romerson, eu acho que é muito adequado, na medida em que o diretor Romerson sempre traz ao olhar da quarta diretoria e a própria experiência que ele tem da casa sempre uma contribuição muito relevante. Então, eu queria me ombrear com a diretora Meruzzi, no sentido de que alguns temas só ganhem o debate com a presença do diretor Romerson. E, no sentido da pauta, presidente, eu retiro de pauta os itens 2.1.14 e 2.3.4 e 2.4.13. São os temas que retiro de pauta. Muito obrigado. Obrigado, diretor. Somente confirmando o seu último item a ser retirado, 2.4.13. 13. Entendido. Peço que a Secretaria-Geral da DICOL registre as retiradas informadas pelo diretor Alex e comento que, de fato, no consenso ou no dissenso, a presença de todos os diretores enriquece por demais qualquer adição tomada. Obviamente, o regimento prevê a possibilidade deliberativa para o quórum mínimo de três diretores, entretanto, sempre na ressalva da máxima, sem prejuízo da segurança da saúde do cidadão, da segurança sanitária do cidadão, em havendo a possibilidade da discussão e votação com o colegiado completo, melhor que assim o seja, é como entendo as colocações que fiz e que ouvi até aqui dos meus pares. Faço a palavra ao diretor Daniel Pereira quanto a itens a serem incluídos, retirados de pauta e considerações. Obrigado. Obrigado, presidente. Inicialmente, cumprimento meus colegas, diretor Alex Campos, diretor Ameruzi Freitas, diretor-presidente Antônio Barra Torres, cumprimento também nosso procurador-chefe, Fabrício, nosso ouvido substituto, Paulo César, nossa secretária-geral, Lilian Pimentel. Faço cura também das falas dos meus colegas, mando meus votos de melhora para o nosso diretor, Romerson Mota, e reforço a importância da participação dele aqui nesse colegiado para a deliberação de matérias de grande impacto regulatório, que ele traz sempre com a sua visão da quarta diretoria um ambiente muito propício para que a gente possa cada vez mais exercer nossa competência da melhor forma aqui em relação às normas que a Sanvisa edita. Queria reforçar também que no dia 19 de junho, nessa segunda-feira, foi o dia mundial da doença falciforme, então até o Congresso Nacional aqui em Brasília se iluminou de vermelho, é uma data muito importante, foi criada pela ONU em 2008 como uma forma de chamar a atenção para essa doença que é genética, hereditária e caracterizada por alterações no sangue, é sempre importante a gente ressaltar essas campanhas de saúde aqui nessa diretoria. Por fim, presidente, em relação à retirada de alta, à retirada do item de pauta, eu solicito a retirada do item 3.5.1.3 e 5.5.7.1. Isso é tudo, presidente. Obrigado. Agradeço ao diretor Daniel, peço que a Secretaria-Geral registre as retiradas conforme o diretor relator e aproveitando essa felicíssima lembrança do diretor Daniel em relação à doença falciforme, nossa solidariedade para com os pacientes que tanto sofrem com essa doença, bem como suas famílias, a família inteira de quem está doente também adoece, e agradecer ao diretor Daniel por essa tão importante lembrança. Passemos agora ao requerimento de sigilo. O item de número 3.3.1.1, ele é de relatoria do diretor Alex Machado Campos, a quem consulto como se posiciona sobre o requerimento de sigilo. Pelo acatamento do pedido de sigilo da empresa. O diretor relator acatou o pedido de sigilo em votação. Diretor Daniel Pereira. Sigo a posição, diretor relator, presidente. Obrigado, diretor. Diretora Meiruzi Freitas. Sigo o diretor relator. Obrigado, diretora. Eu também acompanho o diretor relator declarando aprovado por unanimidade a apreciação do item 3.3.1.1 em sigilo. Solicito a secretária-geral da diretoria colegiada Lilian Pimentel que realize o chamamento dos itens de pauta. Obrigada, diretor presidente. Meu cumprimento a todos e um bom dia. Antes de iniciarmos a apreciação da pauta informo que foi recebida a manifestação oral para o item 3.3.1.1 e que o vídeo foi disponibilizado antecipadamente aos diretores para o conhecimento. Informo também que o registro de todos os pedidos dos itens retirados de pauta pelo diretor-presidente e pelos diretores estão registrados. Passo então a pauta aos itens 2.1.12 até 2.1.8 e o item 2.4.2 até o item 2.4.8 que serão abordados conjuntamente. Assuntos referendar a decisão que aprovou em caráter de referendo as propostas de abertura de processo regulatório e de RDC para prorrogar a RDC 522 de 2021 a RDC 373 de 2020 a RDC 357 de 2020 a RDC 384 de 2020 a RDC 377 de 2020 e a RDC 534 de 2021 como também referendar a decisão que aprovou em caráter a de referendo a proposta de abertura de processo regulatório de RDC para dispor sobre a permissão para uso comercialização e distribuição das vacinas e medicamentos autorizados para uso emergencial nos temos da RDC 688 de 13 de maio de 2022 que dispõe sobre procedimentos e requisitos para manutenção das autorizações já concedidas e para novos pedidos de autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de medicamentos e vacinas contra a Covid-19 para o enfrentamento da pandemia SARS-CoV-2 que tenham sido fabricados até 21 de maio de 2023 relator diretor presidente doutor Antônio Barra que está com a palavra Obrigado 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 doutora Lílian É importante ressaltar que a relatoria de voto na modalidade ad referendo que é prevista ao diretor presidente de agência reguladora ela se dá secundária a um rito documental que obviamente confere aquele agente público o poder para assim trabalhar quando necessário e buscar após a emissão da decisão o referendo daí o nome ad referendo o rito foi cumprido acrescido do constitucionário que é a prévia discussão entre diretores sobre o tema ou os temas no caso concreto mais de um que naquele momento através da ferramenta regulatória da decisão ad referendo assim será ou serão tratados tanto o rito documental quanto o rito do que é consenso do que é prática do que é rotineiro do que já se faz foi cumprido passo ao relatório e análise serei breve pelas necessidades que já escrevemos em face da reunião de hoje dizendo tratar-se de resumos dos votos número 227 a 233 de 2023 diretor-presidente da Anvisa para referendar as decisões de aprovação em caráter ad referendo das aberturas de processos regulatórios e da prorrogação das seguintes resoluções de diretoria colegiada RDC RDC número 522 de 2021 que dispõe sobre a apreciação e deliberação de recursos administrativos em última instância por meio do circuito deliberativo em virtude da situação de emergência em saúde pública de importância nacional decorrente do surto do novo coronavírus Sarkov 2 resolução RDC 373 de 2020 dispõe sobre o regulamento técnico quanto a promoção da saúde portos e controles sanitários instalados em território nacional em embarcações que por eles transitem durante a emergência de saúde pública de importância internacional relativa a covid-19 RDC 357 de 2020 que estendeu temporariamente as quantidades máximas de medicamentos sujeitos a controle especial permitidas em notificações de receita e receitas de controle especial e permitiu temporariamente a entrega remota definida por programa público específico e a entrega em domicílio de medicamentos sujeitos a controle especial em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao Sars-CoV-2 resolução resolução 384 de 2020 que dispõe sobre a inclusão temporária de procedimento de emissão de certificado sanitário por análise documental regulamentado na RDC 72 de 29 de dezembro de 2009 as embarcações durante a vigência da pandemia da covid-19 resolução da diretoria colegiada 377 de 2020 que autorizou em caráter temporário e excepcional a utilização de abre aspas testes rápidos fecha ensaios imunocromatográficos para covid-19 em farmácias e suspende os efeitos do parágrafo segundo do artigo 69 e do artigo 70 da RDC número 44 de 17 de agosto de 2009 resolução de diretoria colegiada de número 534 de 2021 que dispõe de forma extraordinária e temporária sobre submissão contínua de dossiês de desenvolvimento clínico de vacinas covid-19 pelas universidades públicas brasileiras ou instituições com financiamento público e resolução de diretoria colegiada número 688 de 2022 que dispõe sobre procedimentos requisitos para manutenção das autorizações já concedidas e para novos pedidos de autorização temporária de uso emergencial A.U.E. em caráter experimental de medicamentos e vacinas contra a covid-19 para o enfrentamento da pandemia de SARS-CoV-2 que tenham sido fabricados até 21 de maio de 2023. e 23 os votos com as motivações de aprovação adreferendo das aberturas de processos regulatórios e da prorrogação das resoluções RDC constam nos respectivos processos os votos completos dos referendos das decisões de aprovação em caráter adreferendo citadas também constam nos respectivos processos todos os processos foram avaliados individualmente pela Procuradoria Federal junto a Anvisa e seguiram o fluxo regulatório adequado conforme descrito nos votos apensados a cada processo as devidas motivações das prorrogações das resoluções e os prazos de prorrogação aprovados constam nos votos serão publicizados conclusão do relator voto por referendar as decisões de aprovação em caráter adreferendo das aberturas de processos regulatórios e das resoluções de diretoria colegiadas ora citadas em discussão e votação diretor Daniel Pereira presidente acho que hoje ao votar a ordem referendo a gente dá mais um passo uma normalidade num cenário de pós emergência de saúde pública de importância internacional então esse assunto foi amplamente debatido por essa diretoria repercutiu em praticamente todas as áreas técnicas da Anvisa todas as áreas técnicas da Anvisa se movimentaram muito durante esse período todos esses diretores aqui que estão na mesa inclusive o diretor homens que hoje não pode estar com a gente também durante esse tempo todo tiveram muito afim com as matérias relacionadas e o adreferendo da presidência veio para finalizar esse processo de trabalho que essa diretoria da Anvisa e todo seu corpo técnico desempenhou com excelência durante todo esse período dito isso eu acompanho na íntegra presidente o adreferendo votando pela aprovação e sinalizando também parabenizando toda a equipe da presidência pela ação tempestiva do adreferendo e por trazer uma tranquilidade jurídica a todos com a finalização das normas excepcionais para um período excepcional obrigado obrigado ao diretor ao diretor Daniel a quem agradeço a gentileza da citação da equipe técnica da diretoria da presidência é relembrando que como médico me reportando a minha a minha profissão de origem na economia corporal diretor Daniel nós falamos muito do cérebro falamos muito do coração os órgãos ditos mais importantes é um senso comum lembrando que citei agora há pouco aí do constitucionário entretanto a economia corporal ela não pode prescindir na sua eficiência de nenhum outro organismo em outro órgão então não há realmente que se estabelecer nenhum tipo de diferenciação todos são muito importantes no enfrentamento da pandemia a agência como um todo todos os setores cumpriram papéis que ficaria muito difícil de avaliar se fôssemos listar quais tiveram um benefício maior sobre a sociedade e a agência como um todo é a agência do servidor do diretor do terceirizado que vem aqui e faz um trabalho indireto a atividade fim mas se não tivéssemos também os terceirizados não teríamos o conforto do trabalho a higiene do trabalho no sentido mais amplo da palavra higiene então realmente eu cumprimento o diretor Daniel pela sua feliz lembrança e realmente faço coro e também no sentido de que não há em mim nenhum mérito por decisão de referenda absolutamente nenhuma porque eu tenho a convicção e a certeza de que qualquer um no meu lugar tanto a diretora presidente substituta a diretora Meruzi Freitas quanto o diretor Alex nosso querido diretor Romes diretor Daniel agiriam da mesma maneira o time é bom e o nosso time pode se comparar a um time de vôlei porque é pequenininho não é isso? são cinco não é isso? não entendo muito de esporte não mas acho que é isso não é isso? Futsal então está vendo? já errei o time é tão bom na medida em que qualquer um pode ser substituído por qualquer um então isso é a minha ótica fico feliz por isso obrigado diretor Alex Machado Campos para seu voto considerações discussão o presidente só destacar a importância da modulação de promover uma transição que seja sustentada e equilibrada para a normalidade eu acho que foi esse o propósito da agência ao estabelecer por meio do adreferendo medidas que fossem proporcionais ao período de adaptação e esse eu acho que é o grande objetivo da norma portanto cumprimento a presidência pela liderança pela condução e de maneira extensiva a toda a diretoria colegiada mas sobretudo as áreas técnicas da agência que trabalharam para que as normas pudessem ser prorrogadas espelhando justamente esse estado de proporcionalidade que a gente vive então eu queria cumprimentar sobretudo os técnicos da agência as nossas assessorias por terem tempestivamente assessorado a alta direção no sentido de promover essa alteração na verdade não essa alteração essa prorrogação que tem sua combinância hoje com a confirmação do adreferente então eu volto para acompanhar o relator no caso o presidente em suas medidas de adreferente obrigado diretor obrigado diretor Alex Campos ia fazer um breve comentário também em relação a sua colocação nós temos assistido o governo federal na pessoa do presidente Lula retomando para o Brasil o cenário internacional que ele é de direito de mérito o quanto que o povo brasileiro tem contexto tem inserção em qualquer canto do mundo presidente nesse momento o salvo melhor juízo encontra-se ainda em missão na Itália missão importante missão relevante onde se encontrará com dois chefes de estado de governo a retomada doutor Alex da normalidade doutor Daniel que também citou ela não é simples porque por mais que tenhamos sido exigidos e por mais que todos tenham pago preços altos durante o enfrentamento da pandemia a pandemia nos dava um único e principal foco salvamento de vidas ameaçadas por um único vírus agora nós temos que retomar aquele leque grande da economia que nós regulamos e isso não é fácil problemas vão ocorrer situações vão ocorrer que vão nos testar novamente a missão que sempre foi nossa no sentido de cuidar justamente da saúde naquilo que nos cabe referência feita sempre ao grande gestor da saúde nacional o ministério da saúde na pessoa da ministra de estado de saúde doutora Anísia Trindade nós voltamos recentemente de uma missão na Itália onde estivemos lá na Universidade de Siena e não é porque foi o diretor-presidente que foi convidado é a Anvisa não é por mim porque pelo meu nome pelo meu trabalho eu não teria por que ser convidado por uma universidade do porte da Universidade de Siena de 1240 a data de fundação dela foi a Anvisa foi a Anvisa e lá eu citei exatamente isso nas duas conferências que proferi do quanto é difícil depois de um combate tão duro quanto foi o nosso em que todos sem exceção saíram com as suas cicatrizes retomar aquilo que nós chamamos de normalidade mas eu penso que nós vamos nós vamos chegar lá e a Anvisa fazendo coro humildemente na sua posição pequena diante do cenário internacional ao esforço do governo federal capitaneado pelo presidente da república passo a palavra à diretora Meiruzi de Sousa Freitas para enriquecer a discussão e emitir seu voto obrigada presidente eu queria só antes de votar fazer uma retificação do informe que eu dei em relação ao pedido de vista da portaria 488 retificar como item 2.5.2 da pauta obrigada a secretaria pelo alerta então eu tinha lido 2.5.1 na verdade é 2.5.2 obrigada passando ao voto eu acho que só complemento tudo que foi colocado pelos meus pares especialmente pela presidência agradecendo a agilidade especialmente porque os prazos estavam vencendo não tinha reunião da diretoria colegiada foi muito bem circundado pelo presidente que os processos estavam com todas as informações e as considerações para a de referendo especialmente a sensibilidade do processo de transição tanto alertado pelo próprio Tedros Adhano da OMS e também pela nossa ministra da saúde recebemos com bastante felicitação o fim da pandemia declarado pela OMS mas a gente sabia que o vírus e o vírus ainda continua circulando a necessidade de ter medidas de transição e a visa não se refurtou ao tema de transição e especialmente destacando a autorização de uso emergencial de forma que a gente não tivesse ainda produtos que está sendo utilizado pelo Ministério da Saúde na campanha de vacinação e o lugar da transição é o lugar proporcional é o local do benefício à saúde pública e o que no final do dia é o que nos move é o que se pode fazer pela saúde pública lembrar também o que se pode do ponto de vista da regulação cada vez mais as questões relacionadas da economia do nosso país porque isso também foi muito pactada com a pandemia e a gente precisa seguir como nação e eu acho que o ar de referendo ele representa bastante isso é a responsabilidade de seguir como nação em pé é isso presidente parabéns obrigada pelo ar de referendo especialmente do que foi enviado pela segunda diretoria muito obrigada e eu voto integralmente convalidando o ato obrigado a a diretora meiruzi pelo voto pelas considerações são considerações muito importantes porque ressaltam também algo que eu tenho dito muito na minha agenda eu tenho tentado atender a todos os pedidos que a gente recebe desse imenso Brasil e fico sempre com muita alegria porque reitero não são pedidos a minha pessoa são pedidos a Anvisa e quando além disso sem dúvida ao cargo que eu ocupo portanto ainda ligados a instituição e não absolutamente a pessoa doutor Barra obrigado tivemos uma breve interrupção por aquela já anunciada alteração da corrente elétrica e eu estava tecendo uns brevíssimos comentários sobre o voto da diretora Meruza de Souza Freitas estava apenas para concluir no meu lugar citar que é algo que eu tenho sempre mencionado quando tenho chance sobretudo que a pandemia demonstrou que o avião a jato dita a velocidade com a qual o agente patogênico sai do lugar de origem e vai para outro lugar antigamente não era assim antigamente dependia-se de ventos dependia-se de navios dependia-se de tudo que é mais lento do que um avião a jato moderno então hoje a pandemia chega em qualquer lugar de maneira ela se instala em qualquer lugar de maneira muito rápida então a frase que digo sempre é se não é solução para todos não é solução e é muito difícil esses impactos que a doutora Meruza citou a economia impactos sentidos no mundo inteiro países recebendo doações de vacinas e o problema não era só não ter vacina era não ter seringa e agulha também enquanto a humanidade não avançar nisso nós ainda vamos sofrer muito mas estamos caminhando eu queria declarar então em face da votação que encontram-se aprovados por unanimidade os itens de número 2.1.2 até o 2.1.8 e o 2.4.2 até o 2.4.8 da pauta prestes a encerrar a reunião eu penso que não tenha como não me manifestar publicamente para dizer que continuamos confiantes e esperançosos nas decisões do governo federal quanto a recompletamento do quadro de servidores desta agência por concurso público vimos com muita alegria uma série de organismos nacionais de grande importância eu vou citar só dois e por gentileza não entendo como nenhum demérito para os demais é que são dois que me vem à memória eu acho que vem à memória de todos aqui tanto o grande gestor nacional da saúde que é o ministério da saúde que carece realmente de um recompletamento é justo e a nossa querida Fiocruz e obviamente não menos querido Butantan mas Butantan é um órgão ligado ao estado de São Paulo e foram organismos Ministério da Saúde Fiocruz e outros já contemplados publicamente não é isso? foi publicizado recentemente concurso público então cumprimentamos a decisão do governo ficamos felizes por esses organismos que terão agora no melhor sentido da expressão sangue novo novas mentes novas pessoas para somar aqueles grupos já tão sólidos e tão respeitados em todo lugar que a gente anda a gente só ouve elogio e dizer que permanecemos na nossa expectativa e acreditando que o quanto antes teremos o nosso concurso para ser a medida eficaz a medida de verdade a medida que vai efetivamente se traduzir em benefício para o cidadão comum as outras todas a gente tem feito apertado o sapato aqui e ali ajustado a camisa o paletó de acordo com a gordura temos usado a terceirização a digitalização o estágio naquilo que é possível recebemos pessoas de organismos federais que não mais existem mas as mágicas vão acabando então com certeza em breve seremos contemplados com o concurso público nada mais havendo a discutir às 11 horas e 30 minutos declaro encerrada a nona reunião ordinária da diretoria colegiada da Anvisa do ano de 2023 mais uma vez emitindo nossas desculpas pelos transtornos técnicos do dia de hoje agradecendo aos participantes e ouvintes que no caso não estiveram conosco por conta da não transmissão a tempo e a hora mas estarão conosco quando essa gravação vier a público boa tarde